Seguindo nossa cobertura da Coromoda 2017, conversamos agora com o diretor-geral da Coromoda, Jefferson Santos, para saber dele. É o ano da retomada? A gente está sentindo isso nos corredores? Primeiro prazer estar aqui contigo de novo, sempre acompanhando o desenvolvimento do setor e também o trabalho da família. Mas sim, eu costumo dizer que nós estamos, no início de ano, com uma esperança e com um otimismo responsável. O que a Associação de Logistas está desenvolvendo e está distribuindo conosco esses dias na feira é aquela esperança real de termos um crescimento de 2% no consumo do varejo esse ano no Brasil. 2% parece um número muito pequeno, mas quando nós comparamos aos dois anos anteriores que só tivemos queda, já é um número bastante significativo. Se nós conseguirmos manter também o mesmo nível de performance que nós tivemos nas exportações no ano passado, o ano por si só já fecha positivo. O Brasil ainda fabricou no ano passado 944 milhões de pares e evidentemente não deu para suprir o mercado interno, já que o consumo diminuiu em virtude da política brasileira. Desses 944 milhões, 126 milhões de pares foram exportados, injetando em torno de 1 bilhão de dólares no mercado brasileiro. Isso deu um pouco de fôlego aos nossos fabricantes. Porém, não deu ainda para fechar a conta de 2016, que a gente pudesse esquecer de 2016 seria ótimo. Mas a esperança, eu não diria a esperança, eu diria a realidade. Agora, com as taxas de juros caindo e principalmente com o controle da inflação, o governo começa a ajudar o consumidor a ter um pouco mais de esperança, aí sim, na compra. E a estimativa é que a gente tenha, até o final de 2017, um crescimento de 2% no varejo. Sucesso, parabéns, porque acho que a Coromoda é um norte do mercado, do setor. Se a Coromoda for bem, sinal que o ano de 2017 será bom. Eu costumo dizer que quando o lojista precisa de uma bússola no ano, ele procura na Coromoda no início de janeiro. Mas ela serve, sim, como um termômetro da economia. E uma coisa que eu posso garantir a vocês é que esse ano nós começamos muito melhor do que nós começamos o ano de 2016. E vamos torcer que o Brasil precisa ter um crescimento e a gente tem um consumo violento. Obrigado. Sucesso sempre. Obrigadão, até mais. Jefferson Santos, diretor-geral da Coromoda, conversando conosco nesta cobertura da Coromoda 2017.